E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! O negócio é o seguinte, eu tô muito de boa hoje porque eu andei treinando, fazendo a dieta, dei uma emagrecida, migramos de camiseta, rapaziada, agora eu tô usando a camiseta M. Olha que informação incrível, hein? Mas o mais importante aqui é que eu tô muito de boa hoje porque a gente vai fazer Uber com a minha Porsche Panameira, que tá com uma nova cor. Tá praticamente uma nova Porsche, né, rapaziada? Porque agora a Porsche Panameira, ela não é mais preta, agora ela é da cor verde, rapaziada. Olha aí, hein, mano? Ave Maria, hein, mano? O carro ficou muito louco dessa cor, hein, rapaziada? Vamos ser sinceros, né, rapaziada? Fala a verdade, meu povo. Fala a verdade, o carro ficou muito louco com essa cor, mano. Ficou do caramba, mano, tá chamando muito a atenção. Tá tipo, mano, tá incrível, tá incrível. E aí vocês imaginam o seguinte, eu tenho um aplicativo aqui de Uber no meu celular onde eu tô cadastrado com o Nissan Versa. E o que é que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou sair aqui de casa com o meu carro e vou ativar o aplicativo do Uber até aparecer alguma corrida pra mim. E na hora que aparecer, eu não vou hesitar em aceitar a corrida. A gente vai fazer a corrida de Uber com a Porsche Panameira. E detalhe, né, essa cor verdona que tá aqui agora, né, que com certeza vai chamar muita atenção do passageiro, né? Vamos ser sinceros, rapaziada. Esse verdão aqui, mano, o passageiro não vai entender nada. O passageiro vai falar, mas ô louco, como assim, mano? Como assim o carro dessa cor? É, moleque. É dessa cor. Tenho certeza que a pessoa que entrar aqui dentro vai ficar impressionada. Porque, mano, você pede um carro, tá um Nissan Versa branco. E aí chega a Porscheira desse jeito, com certeza a pessoa vai ficar meio que sem entender nada, né? Eu ficaria, rapaziada. Ó o barulho do negócio. Ó o ronco, né? Então, tipo, pelo menos uma nota boa eu acho que eu devo ganhar. Tomara que pelo menos uma nota boa eu ganhe no aplicativo, ganhe uma gorjetinha ali, talvez. Eu sei que pra gente descobrir isso é só fazer no teste. Então, vamos sair daqui de casa pra ativar o aplicativo do Uber, esperar aparecer alguma corrida. Enquanto isso, você aí deixa o like. Rebeta o dedo no like aqui, hein? Se esse vídeo aqui tiver 10 mil likes, eu vou fazer a parte 2 hoje ainda. E eu vou fazer a noite. Então, conto com a ajuda de vocês. Deixa o likeão aí. E quem é novo, não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Porque sai vídeo aqui todo dia. Bom, chega de enrolação. O carro acabou de terminar aqui. Code start. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos ver como que vai ser hoje, fazendo Uber com a Porsche Panameira. Bora lá, rapaziada. Ó, rapaziada. Cantou aqui. Aceitei a nossa primeira corrida. Moleque. Vamos iniciar aqui o nosso dia de Uber com a Porsche Panameira. Que dia incrível, hein, rapaziada? Ó, tô aqui no modo econômico, né? Usando a bateria do carro. E, mano, qual será que vai ser a reação aqui do passageiro? Passageiro, porque eu tô vendo aqui que é Nicolas, que tá no nome do aplicativo, que pediu. Então, eu acredito que seja um cara, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai que ele pediu pra alguém também. Mas, enfim. Eu quero muito ver a reação da pessoa que vai entrar no carro nos próximos minutos aqui. Porque ela tá esperando Uber, mas ela tá esperando Nissan. Versa. E não uma Porsche Panameira, tá, rapaziada? Então, tipo, mano. Você tá esperando um Versa. Aí chega o carro desse jeito, mano. Desse jeito. O que será que a pessoa vai falar, mano? As pessoas podem até achar ruim, né, rapaziada? A gente acha que vai gostar e tal. Mas se for uma pessoa, assim, antipática, meio brabona, né? Nunca sabemos, né, rapaziada? Então, ó. Já carimba o dedo no like. Porque pelo que eu tô vendo aqui, é ali na esquina. Logo agora passa um Versa. Incidência? Destina? Opa, você quer o Nicolas? Opa! Você pediu um Uber? Isso. Mas Uber num cigarro aí? É, sou eu Uber aqui, velho. É Mike que tá aí, né? Isso. É porque, assim, o carro do aplicativo que eu rodo, pegou fogo. E aí, cara, ele tá na oficina, tá arrumando, vai pintar pra ver se volta a funcionar, sabe? Mas no aplicativo que tá um Versa branco... É, esse mesmo que pegou fogo. Altamente inflamável o carro, velho. Deu ruim. Aí, pra não ficar sem trabalhar, eu vim com esse. Se não tiver nenhum problema... Não, não tem problema não. Fechou? De boa. O preço é o mesmo. Não muda nada. Muda nada. Não vai alterar nada. Não vai alterar nada. Não vai alterar aqui o tempo de chegada, que vai ser mais rápido, provavelmente. Fechou, então. Beleza? Pode ser. Bora aí, bora aí. Opa, tá travado aí. Pode ir na frente, não tem problema não. Não, fechou, então. Bora lá, bora lá. Tranquilão? De boa. Vai lá ali, pá. A vire de Genova, esse carro já tá cá? Isso. Pô, mas é da hora esse carro aqui, hein, bicho? Ele é da hora, velho. Não, velho. É tipo assim, cara, eu tenho um problema muito sério em estar sempre trabalhando, assim, sabe? Esse carro foi, me pegou fogo, velho. Vou fechar o vidro aqui, tá? Pode fechar. Aí... Pegou fogo, cara. Pegou fogo. Fica merda. Aí, pra não ficar sem trabalhar, né, vem com esse carro aqui, que é do particular, né? Esse daqui, Deus do livre. Esse aqui eu comprei só com dinheiro das corridas, cara. Achei. Tá muito corrido, o negócio. Tá dando bastante corrida, então. Não, dá bastante corrida, dá muita corrida, assim, sabe? Pô, louco. Então, tipo, ó. Eu não gosto de ficar parado, sabe? Tá trabalhando, ativa. O negócio é barcamos demais, hein, olha. O ronco disso. É massa, né? Deus do livre. É, tem que lembrar lá, ó, de dar uma nota pouca. Não, pode deixar, deu até cinco estrelas. Tá até no cartão aqui, ó. Diz que quando tá no cartão é mais fácil. É, pô. Você dá uma gorjeta, né? Que você só coloca a gorjeta ali. Deu até gorjeta, tem problema. Deixa uma nota boa e uma gorjetinha lá pra ajudar. Se puder pegar uma pistinha, deixa eu dar uma aceleradinha. Eu acho que não vai ter nenhuma pistinha aqui no caminho, hein? Será? Mas eu posso acelerar pra ela chegar um pouco mais rápido. Eita. Acelerar pra chegar um pouquinho mais rápido aqui também. Tá amarrada. Hã? O ronco disso aí, cara. O ronco dela é forte, cara. Deus do livre. Tá amarrada, irmão. Por que que não dá pra mim acelerar muito, assim? Não, é por causa do movimento, né? É, porque senão ela vai acabar passando em cima de um carro. É perigoso, né, cara? É, então vai ser legal, gente. Acontece isso, até porque eu quero que você chegue inteiro, né, velho? Rapaz do céu. Chegar inteiro no negócio, né, velho? Não, né? Chega. Oh, nesse carro aqui, né? Chega inteiro. Nós já estamos quase chegando, não é verdade? O coração chega até bater forte. Hã? O coração chega até bater forte, cara. Nossa, é o ronco. Dá uma adrenalina. Opa. Dá uma adrenalina, né? Adrenalina demais, cara. É, mas você tem que ver no horário dinâmico a adrenalina que dá. Deus do livre. O dinâmico, o bagulho é louco. Você faz só a corrida aqui em Londrina mesmo? Faço onde eu tiver ou eu ligo o Uber. Eu sou viciado em ser Uber, cara. Aham. Né? Ser Uber é muito prazeroso, assim. Você faz essa região, assim, bastante? É, onde que eu vou eu ligo o Uber, né? Não, legal. Onde que eu vou eu ligo o Uber. Tipo... Pô, vai. Você colocou... Você não troca lá? O Versa pro... Pro esse carro aqui? É porque esse aqui é de meus particular, né? Eu só tô usando ele hoje porque o Versa pegou fogo. Entendi. A gente não tava com o Versa. Aí pra não ficar sem trabalhar, fica com ele, né? A gente não pode ficar sem trabalhar, né? Pode. Pode parar, né? Relógio parado, tu marca a hora, né? Gente, boa. Aí pra ficar mais tranquilo... Mas ele tá de boa, hein? Tá de boa, cara. Como que tá o passeio? Tá suave? Tá de boa. Não tem problema, não. Tá de boa mesmo? De boa. Não, então tranquilo, velho. O importante é você tá de boa, sabe? Ah. É, tipo... Não, mas esse carro aqui o coração bate forte, viu? Rapaz, do céu. Vou até avaliar cinco estrelas já. Aí, ó. Já chegamos, cara. Já chegamos. Igual miojo, hein, velho. Em três minutos, hein? Cinco minutinhos, hein? Nem três minutos, né? É? Tá maluco, irmão? Aí, ó. Não, Deus livre. Foi... Então aqui, ó. Deixa uma garganta. Não, pode deixar. Fechou? Valeu, hein? Valeu, irmão. Praça, hein? Obrigado. Carro nervoso, hein, pai? É, nóis. Valeu, hein? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Passageiro aí gostou do Uberzão aqui, hein, mano? Gostou do passeio, hein? Fazer o seguinte, mano. Vamos continuar na ativa. Ó, rapaziada. Ó o aplicativinho do Uber pingando aqui a corrida. Vamos aceitar. Mano, tá perto, hein? Dois... Dois, três minutinhos daqui. Falando três minutos. Acho que chega em menos, hein? Porque ainda tá de Porscheira. E é uma mulher. Carla, o nome. Rapaziada, qual será que vai ser a reação dessa passageira, hein? Será que é ela mesmo? Será que ela pediu Uber pra alguém? Né? Vamos descobrir. Tô mandando virar na próxima ali. Vamos que vamos, rapaziada. E, ó, carimba o dedão no like aí desse vídeo, hein? Se vocês quiserem mais vídeos de Uber com a Porsche, tem que deixar o like. Sério, deixa o like. Compartilha aí com seus amigos também. Vou fazer uma promoção pra quem compartilhar, hein? Então, ó, compartilha e deixa o like. Vira na próxima, direita. Ai, meu Deus, hein, rapaziada. Vamos botar logo de manual aqui, ó. Aqui, mano. Passageiro de Uber com o Mike 021. É pura emoção, hein? É pura emoção o negócio, filho. Que bagulho é louco, meu pai. Aqui o bagulho é louco, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tomar cuidado aqui no cruzamento. Né? Opa, assim, não tá me travando. Câmera aqui no pé. Deixar a câmera aqui no jeito. Deixar ela aqui no jeito, né, tio? Rapaziada. Ó. Ué. Próxima quadra. Vocês gostam do quadro do Uber, rapaziada? Mano, eu gosto. Eu me divirto fazendo esse quadro, sério, mano. Acho que é um dos quadros que eu mais gosto de gravar, mano. Porque é muito engraçado, né? Tipo. Nossa senhora. Aqui mesmo. Ué, tem um cara ali, mano. Opa, valeu. Tem uma menina ali. Não é o cara não, hein, mano. Vai ser... Morador de rua. Tá usando algum bagulho. Tô foda, mano. Aqui, rapaziada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, você quer a Carla? Sim. Você pediu um Uber? Pedi. Sou eu Uber? Mas aqui no aplicativo tá falando que é um Versa, Bruno. Ai, me desculpa. Sempre acaba acontecendo. Sem querer. É que o Versa, ele tá com os problemas aí e o motor fundiu, sabe? Quebrou, assim. Pegou fogo. Depois que baixei meu bombeiro, resolvi tudo. Só que o carro foi pra oficina. E aí, pra mim, não ficar sem trabalhar, eu vim com esse. Aí, se tiver algum problema, você pode cancelar, não tem problema, não paga nenhuma taxa. Né? É que pra ficar, tipo, trabalhando certinho, não ficar sem trampar, né? Eu vim com esse. Se não tiver nenhum BO. Não, pra mim tá tudo bem. Tudo bom? Não, pode ir na frente? Pode ir na frente, não tem problema. Obrigada. Tá fechado? Tá, aí. Tá vendo ir pra beira do lago? Isso. Vamos, né? Vamos lá. Tá no cartão seu aqui. Deixou uma notinha boa depois lá pra gente, hein? Tá. Como eu não gosto de ficar sem trabalhar, eu peguei pique esse carro, sabe? É complicado, esse dia de hoje, né? Tem que ralar, é aquela dificuldade, assim. Então... Mas compensa trabalhar com esse carro? Olha, compensa, porque, tipo, quem ganha dinheiro parado é político, né? Então, tipo, tem que andar, fazer umas viagens, corridas, aí compensa, acaba compensando. Nossa, mas esse carro é muito lindo. É bonito? Você gostou? Gostei. Legal, né? Por isso que eu peço uma nota boa, né? Porque não é todo dia que a gente sai com ele, assim, né? Só quando dá algum problema, assim, no carro igual deu, aí eu venho com ele, mas... Nos outros dias, assim, é o Versa. Nossa, mas ele é muito lindo. É legal, né? Você gostou? Gostei, vai dar uma nota boa. Vai dar uma nota boa? Sim. Você gosta, assim, de carro esportivo, você se lembra? Ah, eu gosto. Sérgio é muito bonito. Sérgio é bonito? Aham. Ah, sim, hein? Vai bem legal mesmo, assim, hein? Barulhão, corre, confortável. Barulhão, ovo, ovo, é da hora. Tem que tomar cuidado, assim, nessas corridas pra não acontecer um acidente, sabe? Porque, tipo, gasolina não gasta tanto. Agora, se acontecer alguma coisa, né? É. Imagina, aconteceu alguma coisa. É, pois é, então. Você tá indo pra onde ali no lago, ali? É, tô indo pra uma festa, tá tendo ali na minha filha do lado. Tá tendo uma festa. Olha aí, sim. Aqui, eu tô indo pra uma festa, também tá, tá uso, hein? Depois você não for fazer nada, você já passou lá. É? Vai até que horas? Vai até a noite. Até de noite? É. Ah, legal, hein? Acho que seria uma boa aí pra ter o que fazer, né? É, você quer ir lá comigo. Ah, mas você tá indo com quem pra lá? Tô indo com as minhas amigas. Ah, você vai encontrar lá? É, a gente combinou de se encontrar lá. Entendi. E vai algum cara, assim, junto com vocês, namorado? Não. Cantidados, hein? Só as meninas? É, eu tô com a minha. Ah, legal, hein? Tem quantas amigas suas te esperando lá? Tem três. Três amigas? Sim, hein? Então hoje é dia. Hoje é dia de festa. É, eu queria ir pra uma festa, mas tem que rodar, né? É. Rodar, assim, que... Fazer as corridas, trabalhar... Não é fácil, não. Não tá fácil. Dá a volta ali, né? Dá a volta ali, né? Dá a voltinha ali. Mas já praticamente chegamos. Rapidinho, né? É. Merece uma nota boa, hein, moça? Merece. Merece uma nota boa, hein? Merece uma nota boa. Você. Eu? Mas por que eu? Ah, porque você é bonito também. Ah, legal. A última vez que eu ouvi isso foi minha mãe que falou, sabe? É? Faz tempo que eu não escuto isso. É verdade? Quantos anos que você tem? Eu tenho 23. 23 anos? Ah, legal, hein? E você? Eu? Eu tenho 30. 30 anos. É. Novo ainda. Estamos na flor da idade, né? É verdade. Dá tempo de fazer bastante corrida, assim, de Uber, assim, ainda na vida. É. Eu planejo, assim, só esse ano, assim, fazer umas 5 mil viagens, sabe? Aham. Eu sou apaixonado por trabalhar de Uber. E Uber dá muito dinheiro, assim. Então, eu gosto. Tá andando, assim, todo dia. Conheci várias pessoas, assim, andando de carro. É ali naquela rua, ali, né? Então tá, vamos que vamos. Pode dar um esquece de ficar puxando a notinha lá, hein? Não, pode mexer. Aprende a notinha com a nós lá. É praticamente na esquina, ali, né? É. Posso parar aqui, nessa rua aqui? Que ali, eu acho que não tem muito lugar pra estacionar. Aham. Eu tô marcando aqui na esquina. Colocou um número. Ué. O número é do terreno, aí. É de lido. Ah, entendi. Então, beleza, então. Você não quer pegar meu número pra depois, se quiser, vir aqui na festa? Ué, pode ser, ué? Deixa eu só terminar a corrida aqui, aí. Meu cartão. Sim. Coloca aqui seu número, aí, pra mim. Aí. Eu te chamo. Tá bom. Não ganhei nenhum beijo? Como assim? Não. Vamos lá. Isso aí, ó. Você é solteira? Eu sou. Certeza, meu irmão. Certeza, você também. Eu sou? Eu tô encalhado. Encalhado? Eu tô encalhado. Quem sabe eu e sei. Por mim, beleza? Por mim, também. Então tá. Eita. Salve. Me deixou a nota boa lá, hein? Lógico. Pode deixar. Rapaziada. Ousadinha, hein, rapaziada. Me meteu de um beijo, mano. Tá pega, rapaziada. Aqui vamos, né? Aqui vamos. Merece um like esse vídeo, hein? Fiquei com a boca tudo rosa. Tá tudo rosa, rapaziada. Ah, não, hein? Rapaziada. Uberzeira de Porsche. Foi engraçado hoje, hein? Será que eu fiquei com a boca rosa, mano? Ganhei até um beijo na boca e um número. Hum, moleque. Esse quadro aqui do canal, mano, é muito engraçado, rapaziada. Porque, mano, acontecem umas paradas que não tem nexo, né? Tipo, mano, a menina pediu um beijo, mano. O cara fica impressionado. Eu queria ver se eu rodasse um dia inteiro de Uber com a Porsche. Pena que não dá, né, rapaziada? Tipo... Não dá, mano. A gasolina que gasta... Quer ver, ó. Quanto será que ele tá fazendo por litro aqui? Vamos dar uma espiadinha. Ó, não precisa mexer aqui. Sai dessa tela. Não, não. Não, não. Não. Não também. 4 km por litro, rapaziada. Ó, nesse tempo aí que eu saí pra ser Uber, ó. Ó que loucura, mano. 4 km por litro. Então, vocês pensam, a corridinha não sai tão barata, né, mano? Eu queria poder rodar o dia inteiro. Mas acho que eu ia gastar, mano, uns par de tanques. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aqui desse quadro aqui no canal. E se vocês querem parte 2. Arrebenta o dedão no like aí que aí eu vou fazer a parte 2, hein? Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.